O Oceano. Ainda a equipa do Rap de Peixe conseguiu conter aquela entrada pulgurosa. Os centrais do caminho para dar a bola ao companheiro, não vieram a ninguém. Não tem olhos na nuca. Hélder Oliveira para Jamil Rodrigues. Também conhecido por Vitória de Estúbal ou Casa Pia, que só jogam no dia de amanhã. Vai se aproximando do último terço. Ainda Rodrigo Costa consegue um desarme. Hélder Oliveira na ajuda. Ainda Dúdu, por ter desarmado, consegue a Tilda atrás. E é da Oliveira dar em seguimento. Mais à vontade por o fazer. Aqui Hélder Oliveira. Pedro, deixar Dúdu para trás. Hélder Oliveira. Foi um lenço de I'm waiting for you, I'm waiting for you 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.